Música Novo pente fino do Bolsa Família para pessoas consideradas informais ou para aqueles beneficiários que fazem transações via Pix ou pra você meu amigo pedreiro, você que vende reciclável, você ali que trabalha no sinal ou vende bolo de pote ou qualquer outra coisa desse tipo Será mesmo que o governo vai bloquear essas pessoas com essa nova fiscalização? Com esse novo pente fino? Com a ajuda da inteligência artificial? Calma aí meu querido amigo e minha querida amiga porque nesse vídeo vocês saberão a verdade de uma forma bem simples e bem clara Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo E outra coisa, esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida marota Esse aí é o nosso Instagram, as outras redes sociais também na descrição do vídeo E vamos para o que interessa Você quer ganhar o seu próprio dinheiro? Tenho certeza que sim, não é mesmo? E detalhe, de uma forma simples e honesta? Então se liga nessa dica A inteligência artificial já é uma realidade, certo? Ou você a domina ou pode ficar para trás Ou pior ainda, desempregado Se você quer se preparar antes que seja tarde demais Clique no link na descrição deste vídeo Ou no comentário fixado que está aqui abaixo Para descobrir um passo a passo simples Que basta copiar e colar a estratégia garantida Que eu e mais de 3 mil pessoas já estamos usando Para faturar 100, 200, 300, 400 reais por dia Ou até mais, hein? A depender da sua dedicação Já são muitos depoimentos de sucesso E o próximo, claro que pode ser o seu Eu mesmo melhorei muito minha situação financeira Depois que dominei esse método E eu sempre trago aqui para vocês E se você deseja ter o seu próprio dinheiro E não depender de ninguém Apenas de você mesmo Meu amigo e minha querida amiga Clica no link aqui abaixo Para você descobrir tudo E começar a lucrar ainda hoje Pois é Pois bem, meu querido amigo e minha querida amiga O que eu estou recebendo de mensagem De vocês beneficiários do Bolsa Família Preocupados com essa nova fiscalização Que o governo federal irá fazer Com a ajuda da inteligência artificial Não está na história Várias pessoas preocupadas com a fiscalização Pensando elas que não poderão fazer PIX Que não poderão mais vender o bolinho de pote Que não poderão mais vender reciclados aí Ou até mesmo instalar no Sinal Vendendo uma água Ou qualquer coisa do tipo E tem pessoas com medo de até fazer PIX É, fazer PIX Comprar com cartão de crédito Essas coisas desse tipo E eu já vou te adiantando aqui Não precisa se preocupar com isso Jefferson, mas eu vi alguém gravando Eu vi as pessoas dizendo que... Calma aí Eu sempre digo a vocês Para assistirem os nossos vídeos Porque aqui nós temos a informação verdadeira Aqui nós temos a informação bem clara E bem simples Onde todo mundo compreende Certo? Então, meu querido amigo Vamos ver algumas perguntas Que vocês estão nos fazendo Primeira delas Olha essa aqui abaixo Doutor Jefferson Que história é essa Que essa nova fiscalização Vai bloquear as pessoas que fazem PIX? Ou então que estão fazendo BICOS? Meu Deus! Olha essa outra aí Que a nossa amiga nos mandou Jefferson Eu acabei de ver esse vídeo E essa moça disse Que o governo vai fazer um pente fino Com inteligência artificial E vai bloquear as pessoas que fazem BICOS Eu mesmo sou informal Vendo bolo de pote nas ruas E ela disse que o governo Pode bloquear meu Bolsa Família Porque eu estou vendendo Meu Deus! Quanta maldade! Será mesmo? E ela nos mandou aí A capa do vídeo Dessa moça Que ela gravou Não é? Eu assisti um pouco do vídeo Tá? Ela também nos mandou o link E diz assim na capa Deu ruim para quem recebe Bolsa Família Novo pente fino Confirmado Presidente já assinou Até quem faz BICOS Para sobreviver Pode ser cortado Olha aí Quem não vai ficar preocupado Quando vê uma informação dessa Claro, óbvio que todo mundo Não é mesmo? Mas eu estou aqui Para te deixar despreocupado É isso aí Para você ficar tranquilaço Certo? Então vamos lá Primeiramente Esse vídeo Pelo pouco que eu vi A moça lá diz Que quem faz BICOS Quem faz PICOS O governo ali Pode identificar Com essa nova fiscalização Com a ajuda aí Do pente fino E acaba deixando Muitas pessoas aflitas Muitas pessoas ansiosas E com medo aí De fazer PICOS De comprar com cartão De crédito De vender as suas coisinhas De ser ali Um trabalhador informal Tem muitos pedreiros Que recebem o Bolsa Família Tem muitas pessoas Que vendem água Num sinal Que catam aí Vendem os reciclados Que trabalham Com bolo de pote Com salgados E recebem aí O Bolsa Família E depois que assistem Um vídeo como esse Que essa senhora publicou Claro que ficam com medo Claro que ficam preocupados Não é mesmo? Até eu ficaria Não é? Mas calma aí Não precisa você Ficar nervoso Nem nervosa não Porque isso não procede Pode continuar comprando Com cartão de crédito Pode fazer PICOS Ou até mesmo Receber o PICOS Pode também Trabalhar vendendo O seu bolinho Como a nossa amiga Pode trabalhar Vendendo água aí Pode trabalhar De forma informal Como vocês vêm fazendo Que continuarão Recebendo o Bolsa Família Ok? Jefferson E de onde tirou Essa nova fiscalização? É verdade mesmo? Olha aí Essa informação oficial Diretamente da radioagência Onde diz Inteligência artificial Vai auxiliar No combate a fraudes No Bolsa Família Tecnologia vai melhorar A qualidade das informações Sobre beneficiários Excelente Se ela vai melhorar Vai ser show de bola Tá? Olha essa outra matéria aí O que diz Diretamente do MDS MDS lança plano de ação Da rede federal De fiscalização do Bolsa Família E cadastro único Para o ano de 2024 Então O Ministério do Desenvolvimento Social Ele de fato Vai sim usar A inteligência artificial Mas não é Para bloquear Você trabalhador informal Você pedreiro Você que vende Bolinho de pote Você que vende Salgados Vocês que vendem Aí reciclados Vocês que trabalham Ali no Sinal de trânsito Não, não Pessoal Eles não irão Bloquear Vocês não Podem ficar tranquilos Essa nova fiscalização Segundo o próprio Ministro Elton Dias É para bloquear Aquelas pessoas Que recebem De forma indevida Vou dar um exemplo Aqui pra vocês Tem esposas De vereadores Que recebem O Bolsa Família Tem esposas De policiais Militares E civis Que recebem O Bolsa Família É Tem também Pessoas que Trabalham Ganham mais De 5 mil 10 mil reais E a sua esposa Continua recebendo O Bolsa Família Tem até pessoas Fora do Brasil Recebendo O Bolsa Família Então Segundo o ministro Aproximadamente 2% Dos beneficiários Do Bolsa Família Hoje Recebem de forma Indevida E serão Bloqueados Quando nós Estávamos conversando Com um dos assessores Do ministro Nós dissemos a ele Olha Espero mesmo Que o governo Bloqueie Aquelas pessoas Que não tem direito Show de bola Se fizerem isso Não é mesmo Agora O que aconteceu Anteriormente O governo Bloqueou Pessoas que Tinham direito E eles diziam Não Nós suspeitávamos Que essas pessoas Estavam recebendo De forma indevida E pedimos Para ela ir Lá no Crais Fazerem a atualização E voltarem A receber Porém Essas pessoas Passaram um mês Dois meses Até três meses Sem receber O Bolsa Família E pessoal O Bolsa Família Ele auxilia E muito Na compra Ali De material De casa De higiene Coisa desse tipo Imagina uma pessoa Que tem direito Ficar bloqueada Por dois Por três meses É complicado Não é mesmo E nós passamos Essa indignação De vocês Para alguns Assessores Do próprio Governo Federal Do próprio Ministério Do Desenvolvimento Social Agora A preocupação Que vocês Têm É a seguinte Doutor Jefferson Eu posso Comprar com Cartão de crédito Doutor Jefferson Eu posso Receber Ou enviar Pix Sem nenhum Problema Será que A Receita Federal Vai Mandar Ali Essas Transações De Pix Que eu estou Fazendo Para o governo E eu vou ser Bloqueado Vocês Trabalhadores Informais Pedreiro Você que vende Bolo de pote Você que vende Salgado Vocês que vende Reciclados Vocês que estão Ali no sinal Vendendo a sua Água Fazendo aquele Serviçozinho Ali Aquele bico Será que Você vai perder O seu Bolsa Família Não Você não Vai perder O seu Bolsa Família Primeiro Não tem como A Receita Federal Saber Dessas suas Transações Financeiras Olha aqui O que eu trouxe Para vocês Presta atenção A Receita Federal Pode Rastrear O Pix Não A Receita Federal Não Pode Rastrear O Pix Uma vez Que as Movimentações Financeiras Estão protegidas Pela Lei De Sigilo Bancário Segundo o Artigo 5º Da Lei Complementar 105 A Receita Federal Não pode Ter acesso Aos dados De pagamentos Ou recebimentos Ou recebimentos De empresas Ou Pessoas Olha aí Meu caro amigo Jefferson E o que essa Lei quer dizer Vou até mais Para cá Para vocês Verificarem Com mais clareza Olha aí O artigo 5º Estão vendo aí Da Lei Complementar 105 Aí ela Estabelece Vários pontos Nesse outro Quadradão Vermelho Ela identifica O que são Operações Financeiras Você pode Dar uma lida Aí Agora vamos Aqui para O que interessa Esse parágrafo Segundo Que diz assim As informações Transferidas Na forma Do capte Desse artigo Restringir-se Hão A informes Relacionados Com a identificação Dos titulares Das operações E dos montantes Globais Mensalmente Movimentados Vedada A inserção De qualquer elemento Que permita Identificar A sua origem Ou natureza Dos gastos A partir Deles Efetuados E olha o que diz O parágrafo Terceiro Não se inclui Entre as informações De que trata Este artigo As operações Financeiras Efetuadas Pelas Administrações Direta E indireta Da União Dos Estados Do Distrito Federal E dos Municípios Ou seja O governo Poderá Identificar Se você estiver Recebendo dinheiro Do Estado Da União Do Município Do Distrito Federal Aí sim eles podem Identificar Mas se for de pessoa física Para pessoa física Ele não vai saber De forma nenhuma Se for você que transferir o seu dinheiro Para outra pessoa Fica tranquilo Que eles também Não irão Identificar Certo? E por fim Olha aí o parágrafo Quinto Que diz Lá no último As informações Pode comprar rodo No cartão de crédito Não se preocupe Jefferson Se eu fizer uma transferência De Pix Para lá E outra Para cá Pode fazer também Sem problema Que o seu Bolsa Família Não vai ser bloqueado Jefferson E nós que fazemos bico Vendemos bolinho de pote Somos pedreiros Vendemos reciclados Podem fazer também Pode fazer o seu bico Sem problema Agora No momento que você tiver A sua carteira assinada Se o valor da renda per capita Ultrapassar o permitido Aí você perde O Bolsa Família Mas você não vai perder O Bolsa Família Se você fizer Pix Se você comprar Com cartão de crédito Pode ficar tranquilo E tranquila Vá fazer o seu bico De paz e amor Ok? Gostaram da informação? Ficaram mais tranquilos? Então compartilha com todo mundo Começa a me seguir agora Valeu Falou E fui Tchau Tchau